São Paulo, alô, 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 salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos espalhados por todo o país, torcedores de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu estava com saudade de fazer vídeos, né? Voltei aqui com os vídeos, a gente que tem praticamente live quase todo dia, né? Agora voltando pra, novamente aqui, né? Continuar e retomar também nossos vídeos diários. Então, como você sabe, eu sou Luiz Antônio, você tá no canal Silva Tricolor, hoje, pra gente atualizar você das últimas notícias, vamos poder falar aqui que o São Paulo empata com o Flamengo e está na final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Vamos falar também de um amistoso, né? Um amistoso realizado nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, contra a seleção da Rússia, seleção de base da Rússia, né? Então, temos isso pra comentar com vocês. Enfim, né, gente? Enfim, enfim, está terminando a data FIFA, pelo menos esta penúltima, que ainda teremos mais uma em novembro. E também vamos falar sobre o Dorival, né? Que começa a montar a equipe pra jogar esse jogo importantíssimo contra o Goiás, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão, fora de casa, mais um jogo fora de casa. Mas é isso. Isso e muito mais você só encontra aqui no canal Silva Tricolor. Voltando aqui, galera. Primeiramente, agradecer a Deus tudo que ele faz na minha vida, na vida da minha família, por todas as bênçãos e graças que diariamente ele derrama sobre todos nós. Galera, quero apenas dar aqui também um abraço pra todo mundo que participa aqui do canal. A gente tem crescido muito no canal Silva Tricolor, cada dia que passa mais inscritos. E é isso. E a gente precisa mesmo. E já já vou contar uma grande novidade pra você, que já não é nem tão novidade assim, porque a gente sempre tá fazendo isso aqui no canal. Mas já já eu conto pra você, tá certo? Então, quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que participam diariamente aqui com Silva Tricolor, sejam pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram, pelo WhatsApp. A gente que agora tá postando também muita coisa pelo Instagram. Vai lá e siga o Silva Tricolor também no Instagram, tá? Você encontra aqui, ó, o link, arroba canal Silva Tricolor. Entra lá no Instagram, tem muita coisa bacana, inclusive as capas dos nossos vídeos e também das nossas lives, beleza? Beleza? Quero aqui, né? Então, desejar aqui e dar um abraço também muito especial para os membros do canal, né? Para os membros que compõem aí o canal Silva Tricolor e que mensalmente, né, nos apoiam aí com a sua contribuição lá. Aliás, se você quiser ser membro do canal também, basta você clicar aí no link que tá aqui embaixo, tá escrito lá, ó, seja membro, tá certo? Aí você fica tranquilo e já se torna um membro do canal Silva Tricolor. Então, um abraço para o Paulo Roberto, para o Anselmo Mesquita, para o Felipe, para o Tiago, para o Tiago Alista, para o Marinho, para o Sidney, para a Sandra, para o Danilo Menezes, para o Marcelo Alberto Couto e também para o Jonathan, tá certo? Ah, e para o Denis Silva também, valeu? Então, muito obrigado a essa galera toda que é membro aqui do canal Silva Tricolor, tá? Gente, falar em canal, falar em tudo isso, eu queria fazer um pedido para você. O canal Silva Tricolor, então, está numa campanha para a gente atingir aí 5 mil inscritos. É uma campanha audaciosa, que eu vou precisar muito do seu apoio, da sua colaboração, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal, primeira coisa, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as notificações de que os nossos vídeos estão no ar, tá? E também deixa o like, o like é muito importante. Aliás, a meta do nosso vídeo de hoje aqui é no mínimo 60 likes, valeu? Então, vou falar para você da campanha do canal Silva Tricolor, tá? Assim que nós atingirmos, então, 5 mil inscritos, você que é inscrito no canal, ou que vai se inscrever a partir de agora, vai concorrer aí a receber aí um prêmio especialíssimo do canal Silva Tricolor, tá? Nada mais, nada menos do que uma camisa oficial do São Paulo, igualzinha essa branca aqui, ó, idêntica, oficial e original do São Paulo. Vai receber também um boné de presente e uma caneca personalizada, isso tudo de uma vez só. E só um detalhe, você não vai pagar absolutamente nada por isso, é totalmente gratuito. Então, galera, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, vem aqui, ó, se inscreve no canal, aciona o sininho. Por quê? Porque toda vez que tiver vídeo e live, você vai ser avisado, vem e participa. Quanto mais vezes você participar, mais vezes você vai ter chance de ganhar. Valeu? Então, é isso aí. E também, como eu já te convidei, se torne um membro do canal e apoie a mídia alternativa, valeu? Bom, gente, hoje um vídeo curto, apenas pra gente passar as informações, então é isso. Na noite, vamos começar assim, logo dizendo, né, que na noite desse domingo, o São Paulo, então, sub-17, empatou com o Flamengo no placar de 2x2 e vai fazer a final do Campeonato Brasileiro, sub-17 contra o Palmeiras, tá? São Paulo que venceu o primeiro jogo, lá no Rio de Janeiro, venceu por 3x1, trouxe a vantagem aqui pro Morumbi e empatou 2x2. Aliás, eu queria falar pra você o seguinte, os dois gols foram marcados pelo William Gomes. Guarde bem este nome, o William Gomes, o menino destruiu o Flamengo, tá? Rio Francisco também fez uma baita partida, mas esse menino... Agora vou te contar o negócio. como esse time do São Paulo é envolvente, é um time que pega a bola e parte pra cima, ele parte pra cima mesmo pra matar o aniversário. Realmente, olha, eu fiquei encantado com essa garotada, que provavelmente muitos deles estarão aí disputando a copinha, né? Agora no começo do ano. E, olha, dá pra esperar ótimos resultados, uma garotada boa de bola. Eu realmente adoro o futebol desse William Gomes. Tem muita gente boa. Rio Francisco nem se fala, não fez gol, né? Nesse jogo, nesse último jogo da semifinal. Bom, a final, pra você entender, é jogo único e como a melhor campanha na totalidade acabou sendo do Palmeiras, o Palmeiras vai ter o direito de fazer a partida escolhendo o mando de campo, que pode ser inclusive Barueri, tá? E se for Barueri, melhor pra gente. Vamos ver o que é que o Palmeiras vai escolher, mas a CBF ainda não determinou nem o local, tá? Ela não determinou o local e também nem a data. Assim que a gente tiver isso, a gente passa pra vocês, tá? Um detalhe também que aconteceu hoje, nessa segunda-feira, foi o sub-20 do São Paulo, tá? Que empatou num amistoso, por um a um, com a seleção de base da Rússia. É isso aí mesmo. A seleção de base da Rússia, que é a sub-21, que ganhou do Palmeiras, inclusive, se não me engano, do Corinthians também. Empatou com o São Paulo, com a garotada que houve uma mescla lá de jogadores do sub-17 com o sub-20, tá? Mas assim, pra dar a informação completa pra você. Então, São Paulo e sub-21 da Rússia, né? Que é a seleção de base, se enfrentaram hoje num amistoso lá no CT de Cotia e empataram por um a um, nessa segunda-feira, dia 16, aqui de outubro, tá? O gol tricolor foi marcado pelo Maioli de pênalti, tá? Numa cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, tá? Alguns atletas do sub-17, como eu falei, também foram utilizados, participaram da partida. Isso tudo comandado por quem? Pelo nosso querido assistente técnico Visoli. Vou falar em Visoli, aqui no canal você encontra uma live realizada hoje, tá? Dia 16 de outubro. Você encontra uma live especial feita no Silva Tricolor, juntamente com o Jangada Tricolor, onde a gente recebeu a visita do Visoli. Aliás, um abraço pro meu amigo Balboa e pro meu amigo Rafael e pro Alain também, que participou com a gente lá, tá certo? Então, é isso, gente. Uma coisa legal foi o Miranda, que é filho do zagueiro Miranda, que jogou no São Paulo, todo mundo conhece. Hoje jogou como titular também, nesse amistoso. Olha que legal, hein? Filho do Miranda participando, bacana, pô. A gente vê que, olha, filho de peixe, né? Porque jogou como titular, eu acho que o menino tem condições e tem qualidades pra isso. Senão, provavelmente ele não estaria jogando, tá? Mas, enfim, foi isso que aconteceu hoje. Muito bom. Vale como experiência. Os meninos têm a oportunidade de continuar mostrando o seu trabalho. E agora a gente espera que lá, agora na Copa, é que realmente na Copa São Paulo, é que vai determinar os jogadores que provavelmente vão ser integrados aí à equipe profissional do São Paulo, já que a gente vai trazer muita gente pra cá, tá? Vai trazer muita gente do Sub-20 pra poder atuar aqui com a equipe principal, tá? Gente, por falar em equipe principal, enfim, né? Termina a penúltima data FIFA do ano. Que coisa horrorosa, gente. Nossa, 12 dias sem o São Paulo entrar em campo, 12 dias de treinamento. É bom? É. Mas, sinceramente, toda vez que teve isso, eu não vi o São Paulo voltar jogando bom futebol. Toda vez que teve a data FIFA. A gente espera que, pelo menos desta vez, o São Paulo venha melhor preparado, até porque vão fazer jogo fora de casa, mas já já eu falo sobre isso, tá? Então, poxa, a gente precisa ter um jogador em constante jogo, não só treinamento. O jogador tem que participar de partidas. Esse negócio de ficar só em treinamento não é legal, não. Eu não gosto muito. Sinceramente, falando pra você, eu não gosto muito. Eu gosto de ver jogador jogando mesmo. É dentro do jogo, é na partida, naquele calor da partida, que realmente ele coloca em prática tudo aquilo que ele tá fazendo. Então, é o meu jeito de encarar, é o meu jeito de ver as coisas, tá? Mas, vamos lá. Graças a Deus, essa bendita data FIFA acabou. E agora os jogadores também voltam, que estão aí na seleção, Rames, Ferrares, enfim. A gente vai poder ter a equipe pra poder... Que esses caras poderiam estar treinando, né? A gente precisa pontuar no Brasileirão. Mas, enfim, é isso. Gente, falar então sobre a preparação do São Paulo, tá? O Dorival começa a montar a equipe que enfrenta o Goiás. E pode, inclusive, viu, gente, contar com reforços, tá? Pois é. É o seguinte, galera. Dorival faz ajustes e pode contar com reforços para o jogo contra o Goiás, tá? Gabriel Neves e Edson treinaram normalmente, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de restrição. Participaram normalmente do treino do São Paulo. Treino que começou, novamente, com uma apresentação de vídeo sobre posicionamento dentro de campo. Aí, depois, o São Paulo entrou, aí o Dorival, né? Já separou a equipe em duas, tá? Pra poder fazer um treinamento, realmente um treinamento tático. E ele fez isso em duas partes, tá? Na primeira parte, 11 contra 11, ele fez o quê? Campo reduzido. Então, houve esse confronto entre 11 contra 11 em campo reduzido. Numa segunda parte, ele já fez o quê? 11 contra 11, mas no campo todo, no campo normal. Isso é pra dar o quê? Ritmo de jogo. Então, no campo reduzido, que a gente sabe que é pra maturar mais o quê? Mais a posse da bola e o passe, né? E, aliás, falando em posse de bola também, ele fez um treino tático também pra posse de bola. Ele entende, é claro, e nós também, que a posse de bola determina muito como é o jogo. Apesar que, em algumas partidas, nós tivemos posse de bola assustadora perto dos nossos adversários e, infelizmente, acabamos não vencendo, né? E é isso, gente. É isso que a gente tem pro nosso vídeo de hoje. A gente voltando aqui, o canal Silva Tricolor, voltando aos vídeos, tá? Então, eu quero pedir mais uma vez o seu apoio, pra você se inscrever no canal, pra você deixar o like, pra você acionar o sininho, pra que a gente chegue logo a esses 5 mil inscritos. E aí, a gente vai presentear aí um inscrito do canal, com o kit Silva Tricolor aí, onde dentro desse kit é uma camisa oficial de São Paulo, a branca, que tá bem atrás de mim aqui, também um boné do São Paulo, e uma caneca personalizada, valeu? Um detalhe, hoje, dia 17, que é o dia que você deve estar vendo esse vídeo, às 21 horas, nós teremos a live no canal Silva Tricolor, a live de pré-jogo. Então, não perca e já reserva seu lugar aí, pra você poder assistir a live, que vai ser transmitida tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, e também lá pelo Twitter. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro